Mano, dia de domingo bonitão desse, hein? Tem que ter coisa boa, rapaziada. Vai ser, cara, doido. Rapaziada, hoje, mano, é o dia da segunda surpresa pra minha mãe, que eu já contei pra ela. Mano, hoje não deu tempo de, como é que pode dizer, e fazer como se fosse uma surpresa, tá ligado? Então, hoje, mano, a gente tá indo lá na melhor, mais top design aqui da minha cidade pra ela poder fazer um negócio na sobrancelha, mano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Lá eu vou explicar um pouco mais, é que eu só tô começando o vídeo. Então é isso, mano. Deixa muito like e se inscreve no canal, beleza? E agora é isso, vamos lá. E aí, mano, vou colocar minha máscara aqui, né? Porque hoje em dia tem que ser assim, tem que ser assim. Vocês me falam, eu falo aqui que a minha cidade é muito quente, tipo... Não é brincadeira, velho. Não é brincadeira quem é daqui do grupinho do Tocantins, propriamente, tá ligado? Quem é que eu tô doido, velho. Às vezes aqui eu vou na esquina comprar um trem de pé, vendo, eu volto suadão. Quando eu tô toda suada. Rapaziada, hoje nós viemos aqui na Nau, com o nosso time. Quem me acompanha no Instagram também, eu sempre falo pra vocês, né? Quem me acompanha no Instagram tá mais ligado nas coisas, porque eu posto muito mais por lá, né? Porque dia a dia tá o posto meio que na hora, né? Que tá acontecendo. E aí, rapaziada, tem uma parceria muito top com a Nau e o Faustino, mano. Se você ainda não acompanha o trabalho dela, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também pra vocês irem lá. E é isso, eu vou continuar aqui nos procedimentos e tal. Minha mãe tá ali já anotando as coisas. Os negócios que tem que fazer. E aí eu vou gravando e postar um time lapse aí pra vocês. Tirar o conteúdo antes e depois também pra postar no Instagram. Beleza! Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin', yeah. Hoes wanna holla, oh no, I don't call them back, girl. Let me see you, hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it all. I'll admit it, you got me feelin' hella love. Even when it's going down, know that we gon' rip it all. Young Shark. I've been doing a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. Olha, você gostou, mãe? Gostei. Nau, qual foi o procedimento que a senhora fez hoje? A gente fez a micropigmentação. Então a parte da sua hoje foi realizada aqui, mano, ficou muito top, né? Então a senhora falou, depois tem o processo de cicatrização, né? Tem, o processo de cicatrização, né? Aqui a CSG vai acontecer muita coisa nessa sombrancelha. Só quero agradecer muito a dona Nau, né? Dona não, que a senhora não é velha, né? Não pode deixar ela. No Instagram ela tá aqui embaixo, mano. E na descrição do vídeo também, o trabalho dela é muito top aqui na minha cidade. Então, pessoal, é isso, mano. Esse foi o vídeo hoje, pra mim, vocês tenham gostado, como foi pra vocês. Esse dia os vídeos foram um pouco meio que rápido, né? Que eu deixei mais que meio que minha mãe aproveitando. De prince, né? De princesa dela. E, mano, muito mais coisa eu postei lá no meu Instagram. Então me acompanha lá. Arroba Fernando Oficial, tá aparecendo aqui embaixo. E o link da descrição também, rapaz. Então é isso, mano. Valeu, falou, tamo junto. Muito obrigado por todos vocês que acompanham até aqui. Link que todo mundo tá na descrição do vídeo aí, beleza? Então segue muito pra lá. Valeu, falou, tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.